Hoje eu vou dar início a uma nova série de FIFA aqui no canal Modo Carreira como Jogador Fica aí e dá o teu apoio Bem-vindos de volta ao canal e a mais um vídeo de FIFA 21 Desta vez com o início do Modo Carreira mas como Jogador A ideia será iniciar num clube de 2ª Divisão E ou depois subir o clube à 1ª Divisão Ou então tentarmos mudar para um clube maior Eu conto com o teu apoio aí desse lado para dares já o like e subscrever o canal Mais à frente a tua opinião vai decidir o meu futuro aqui no Modo Carreira Conto contigo Esta série será também para ter mais interação e me divertir com vocês Espero que acompanhem e vamos então arrancar Então, nova carreira Vamos utilizar os planteiros atuais Vamos começar como Jogador Começa como Jovem Prodígio E passa de desconhecido a lenda do clube No futuro podes retirar e continuar como treinador Ora, vamos criar um profissional Bom, vou escolher aqui o atleta Vamos escolher este Eu agora vou personalizar Vou personalizar aqui o boneco E entretanto eu já volto com vocês Bom, malta, já estou de volta Já criei aqui o boneco Já tenho aqui as informações todas Nome próprio, Carlos Apelido, Mozart Eu escolhi o nome Mozart Eu escolhi o nome Mozart porque havia um jogador brasileiro que era o Carlos Mozart Portanto, Mozart Alcunha Mozart Nome do comentário também Mozart Era o que havia E o nome da camisola está Mozart Ok? Número 18 Nacionalidade Neste caso é portuguesa Ano Mês E dia Em termos de atributos 1,76m E 80kg É mais ou menos o que eu tenho Portanto Vamos começar assim Ah, faltou-me aqui mudar isto Ok, jogabilidade E vamos pôr como médio Atacante Médio Centro Médio Direito Centro É atacante Ok? Distribuidor E pé preferido É o direito Faltava-me mudar aqui esta parte Pronto Aqui a cabeça Equipamento Tá? Animações Celebração de golo E bolas paradas Ok? Pronto Bom, vamos lá então Avançar aqui Tá, agora A equipa Vou escolher Inglaterra E vou escolher A segunda divisão E vamos começar No Vamos ver aqui Uma equipa Para começarmos Stoke Não Swansea Watford Watford Valor do clube E orçamento de transferências Bom, vamos começar no No Watford Se calhar É, vamos começar no Watford Aqui Vou mudar Isto está muito alto Vou pôr Profissional 6 minutos Moeda Vamos pôr em euros Competições europeias Ativado Janel de transferências Tal, tal, tal Tá tudo Bom, vamos avançar O futebol está de volta No início de cada época O sol erradia esperança E sonhos O passado ficou para trás Estamos concentrados No que pode vir a ser Pronto Temos aqui Moser Começa a caminhada No Watford Bom, vamos Vamos então Avançar Bom, o que é que temos aqui Meu profissional Bom, expectativas Vamos ver os objetivos Da época Então Eles querem que Conseguem uma pontuação média Do jogo Na liga De 6 Ou superior 65% Passos Sucedidos Bem sucedidos Cria 5 golos Seja fazendo assistências Ou sendo tu a marcá-los Ok E que quer Crias mais de 30 oportunidades De golo Opá, acho que isso A gente vai conseguir fazer Estamos com 67 Do overall Vamos ver Para já Vamos já fazer o primeiro jogo Vamos jogar Como Moser Bom, vamos começar Contra o Aze Altmar da Holanda Epa Bora Para que é essa bola? Opá Bora 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 Boa Ah, não queria bem Que me passasse a bola Mas Ah, já perderam a bola Para lá Moser Vá, mostra logo o Valls Ah pá Coitados São fraquinhos Nossa, tem que ser eu A cortar a bola E aí Cato 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 Cabasele On the ball Gray Showing good vision Mete aqui, mete aqui Able to close down the shot Bora Ismail Assar Kiko Femenia And room now Out on the flank And crossing towards the far post It comes to absolutely nothing Calvin Stengs Bom, não estamos a jogar mal Isso Mose Andre Gray Useful looking position You've got to say Bora Bora Não lá Marca aí lá Isso Ah Bom, já criámos uma oportunidade de golo Já não é mal Bom, aqui está o replay E o keeper sabe Que o near post Deve ser o seu Mas ele deixou o gap E ele foi punizado 1-0 Boa técnica Display Ah Boa defending Porra, eu tenho que ficar atrás Mesmo assim A very effective challenge put in Moser Christian Cabasele Troy Dini Bora, 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 bora Oh, terrific piece of goalkeeper Ah, pá E overcomes the corner The end product just wasn't there Ah, pá O gajo passou uma bola Quando eu não queria Ah, mas tirou uma bola Rápido Mas deu, deu na mesma Oh, pá Isso Mas acabei aqui a bola, burro Mal timing Mas está bem Eu sei que foi mal timing Bora, bora, bora Ah Bom, intervalo Estamos a chegar bem Estamos com 8 e qualquer coisa Ora, grandes armas Continuar a trabalhar assim Os passos curtos também têm sido bem sucedidos Os passos para a frente foram excelentes O tempo de entrada nos desarmes E temos que melhorar Ok Ah, podia ter ganho ali a bola Ah, podia ter ganho ali a bola É um belo corte Mas os cachos Isso Bora E com isso O ataque Fizel Os cachos não sabem meter a bola pelo chão Bora, 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 bora Vamos lá Vamos a correr Se o cacho com 80 quilos não corre Boa Ah, pá Sério Eu fui à bola Não era bem para aí Mas pronto Serviu Bora, 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 bora Bora, bora Ah Ah Ah, pensei que vinha atirar Bola 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 Aqui é o replay, é uma ótima bola para a área do perigo, e isso é um bom header, alto no futebol, concentração, é um ótimo final. Então, 2-0 agora. Boa é nossa, bora. Kiko Femenia. O ataque parece promissor. Zini, vai ter que ser? Onde está ele! Os gols continuam a vir, não deixam-lhes hoje. Bom, mais uma oportunidade de golo criada por mim. Só falta marcar um golo. Você vai para o posicionamento ou vai para o poder? Bem, ele certamente não estava se mexendo, não era? Absolutamente, esmaçou-lhe para o guarda, é uma verdadeira... Boa! Lá a posição. Lá a posição. Joao Pedro. Ah! Ah pá, esses gajos me gostam de pôr as bolas. E, como um defender, você realmente tem que se concentrar ao máximo para barrar a porta, como ele fez então, Calvin Stengs. Mais uma bola! Boa! 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 Apenas 10 minutos para ir, uma verdade abençoe agora. Será? Mal posicionamento, eu sei que estava mal posicionado. Bom, para os vistas vão fazer o jogo todo. Olha o que eu estou a fazer, está lá tão atrás. Bora, 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 bora. Bom, 9-2, não foi mal. Bom, vamos lá ver aqui desempenho. 66% no ataque. Passos 86%. Defesa. Ah, não foi mal. Bom, já ganhamos aqui mais atributos. Bom, este foi o primeiro episódio de FIFA 21 modo carreira como jogador. Espero que tenham gostado. Deixem um like, ok? Subscrevam o canal. Ativem as notificações se ainda não são subscritos. E compartilhem também com os vossos amigos. E não se esqueçam de continuar aqui a dar o vosso apoio a esta série. Ok? Deem dicas também. Deixem nos comentários dicas. E fiquem bem. E até ao próximo vídeo. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.